No próximo domingo tudo vai ser decidido na Série C. Só 4 de cada grupo avançam e a rodada ainda nos reservou confrontos diretos de tirar o fôlego. Tirando o já classificado Juventude, os primeiros times do Grupo B brigam por 3 vagas e os representantes paraenses Paissandu e Remo já abrem a disputa com certa vantagem. Bora conferir o que Remo e Paissandu vão precisar para se classificar. Um spoiler, pelo menos um já está no mata-mata. Primeiro, o cenário que todo mundo espera e principalmente os vendedores de cerveja de Belém. Papão e Leão têm chances de se classificarem juntos se... Possibilidade 1. Se o Juventude vencer o Ipiranga, Remo e Paissandu nem precisam entrar em campo. O problema é que todos os jogos vão ser no mesmo horário. Mas com esse resultado, só uma equipe poderia ultrapassar Leão e Papão e seria o vencedor ou não de São José e Volta Redonda. Ou seja, todo mundo vestindo a camisa do Juventude. Possibilidade 2. Aqui já é mais perigoso. Se o Ipiranga empatar com o Juventude, o Remo não pode perder. O Leão poderia até vencer que o Papão passaria junto. Se o Canarinho empatar, o jogo entre São José e Volta Redonda também nem precisa entrar na conta. Possibilidade 3. Se o Ipiranga vencer o confronto direto contra o Juventude, a conta aumenta. Assim sendo, São José e Volta Redonda teriam que empatar e o Leão teria que pontuar no clássico para avançar junto com o Papão. E a possibilidade 4 para deixar bem claro. Se Juventude e Ipiranga e São José e Volta Redonda empatarem, basta haver um empate no repá de número 749 para Papão e Leão avançarem juntos ao mata-mata. A vitória azulina também colocaria os dois na segunda fase nesse cenário. Quem acredita e torce para a classificação dos dois, comenta aí embaixo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal também. A partir de agora, vamos falar sobre os cenários individuais das duas equipes. Começando por quem tem mais chances, o Pai Sandu. Se o Pai Sandu vencer, ele se classifica. Pronto. Na possibilidade 2, basta um empate do Papão que ele também se garante no mata-mata. A terceira possibilidade para o Papão se classificar é só o Juventude vencer o Ipiranga. E a quarta, o Papão também se classifica se houver empate entre São José e Volta Redonda. Agora, o que tem que acontecer para o Pai Sandu não passar de fase é o seguinte. Reimo vencer o Clássico, Ipiranga vencer o Juventude e houver vencedor entre São José e Volta Redonda. E aí, os bicolores estão confiantes na classificação? Comentem aí embaixo também. Agora é a vez do Leão, que precisa de um pouco mais de matemática. Ou não? Possibilidade 1 é o Reimo vencer o Clássico que ele se classifica para o mata-mata. E assim como o Papão, se o Juventude vencer o Ipiranga, o Leão também já está na próxima fase. Se houver empate entre Juventude e Ipiranga, basta o Leão empatar o Clássico que vai jogar a segunda fase. E a última possibilidade, se o Remo empatar, ele também se classifica se São José e Volta Redonda empatarem. E existem dois principais cenários para o Remo não passar de fase. Se o Pai Sandu vencer o Repá 7-4-9, empate ou vitória do Ipiranga elimina o Leão. A outra é, o Remo pode ficar de fora também sem empatar o Repá, se o Juventude perder para o Ipiranga e houver vencedor entre São José e Volta Redonda. E os azulinos também estão confiantes na classificação? Comentem aí. Então, para deixar bem claro, os melhores resultados para Leão e Papão são vitória do Juventude e empate entre São José e Volta Redonda, com o empate entre Juventude e Canarinho sendo menos pior para o Papão do que o Leão, e os piores seriam vitória do Ipiranga e qualquer vitória entre São José e Volta Redonda. Curtiram esse vídeo? Não esqueçam de clicar aí embaixo. Também se inscrevam em nosso canal no YouTube e compartilhem com seus amigos que estão preocupados com a matemática. Não esqueçam de comentar. Quem vai passar de fase? Não esqueçam de comentar.